Aí, gente, mais um Plurarte no ar! Nossa, eu estou extremamente feliz! Hoje tenho uma amiga de infância ao meu lado, a grandissíssima artista plástica Andréa Fiuza. Mas antes da gente falar dela, eu vou pedir para que você, ao assistir o vídeo, dê um like, curta mesmo, deixe um recado para a gente e se inscreva no canal, é importante para a gente ter a sua inscrição, é Plurarte. Então, Andréa Fiuza, Andréa, tem a arte, ó, aqui, nas veias, no sangue. É verdade! Eu quero dizer que, por favor, dê o like, até porque é necessário para a gente continuar o Plurarte. E aí a gente vai entender por que na veia, né, amor? Por que na veia, Sandra? Eu venho de uma família linda, né? Eu sou filha de Dilufo de Mello, sou sobrinha de José Severo Souza, de Fernando Souza, um diretor de cinema, de televisão, de teatro, o outro mexe, né, que a Dilufo ainda não morreu, que é propaganda. E misturou, fez um mix com o meu pai, que era super, sabe, esperto para a venda, deu eu. Olha que bom, né? Uma pessoa colorida. E a Dilufo, a Dilufo é uma estilista de mão cheia, muito baita, de um ateliê em Belém, maravilhosa. Maravilhosa, de nome e sobrenome, né? É verdade. E foi difícil, sabia, sair dessa coisa, ai, você é filha de Dilufo, né? É, mas você, André, a gente contempla... Não, eu sou lafiuza. Eu sou simplesmente lafiuza, Sandra. E tudo começou com um sonho que eu tive, eu estava em depressão com a morte do meu marido, né, e eu tive um sonho com Nossa Senhora. E ela me pediu para fazer leques, e, enfim, isso já fazem seis anos, olha que loucura. Em agosto, eu sonhei com Nossa Senhora, e ela pediu para fazer leques. Acordei com a sensação que, pô, eu vou fazer leques, né? Liguei para uma amiga, disse, mano, não sei o que é que eu faço. Por onde eu comece? Pois é, né? E o meu amigo passou, enfim, tirei uma grana emprestada, fui para o comércio, e hora cheia, meio-dia, aquela coisa, e chegou uma senhora, bateu nos meus ombros e disse, é você que vai fazer leques? E eu, hã? Como? Sim. Né? E aí, tudo começou, e ela disse, você vai comprar esse? Eu disse, não, sou menina, né? Menina, não compra de prima. E o que aconteceu? A senhora me seguiu, e ela bateu de novo no meu ombro e disse, é você que vai fazer leques para a igreja. Eu digo, é, sou eu. E você deve ser Nossa Senhora. Ela disse, é o José Acanso, os espíritos de luz estão do seu lado. Olha, que lindo. E foi muito doido, sabe, Sandra? Porque eu acreditei, eu sentei, nunca pintei. Dantes, né? Depois disso. E depois a gente sentou na mesa, onde eu sento até hoje, aqui é o meu ateliê, meu ateliê na minha sala. E foi assim que a gente começou uma rota de seis anos de sucesso de La Fiusa. No primeiro ano, nós fizemos 4.700 leques, empregamos 12 pessoas. Hoje não, hoje eu já só trabalho com três pessoas. Mas eu não parei nos leques, eu fui para as sombrinhas, as sombrinhas eu parti para o chapéu, do chapéu eu parti para as santinhas. Agora a gente faz alça de bolsa para dar um colorido a mais e um ar para mais na moda. E assim a gente vai, criando ano passado, fui responsável pela exposição e abertura cultural do Círio pelo Banco da Amazônia. E é loucura mesmo, porque cada vez mais as pessoas acreditam e amam a La Fiusa. É, mas gente, é um luxo. Olha aqui, essa, aí gente, a Nossa Senhora de Nazaré. E aqui o Círio de Nazaré, não é? Todo segundo domingo de outubro. Olha aqui, olha gente. Não, e nessa cidade quente e gostosa. É verdade, Sandra, isso é uma coisa interessante. Eu só faço o que é extremamente necessário para nós. A sombrinha, o leque, o chapéu. Olha que luxo, gente. Olha só, que bárbaro. Mas eu guardei aqui a alça que eu amei, eu quero mostrar a alça. Olha que original. É. Você vai com qualquer bolsa, gata. É claro, é claro. E vai e faz esse colorido todo. Porque a arte é isso, a arte tem que estar ao alcance das suas bolsas. Eu acho que sim, ao alcance, a arte é transformadora e foi o que aconteceu com você. Exatamente, hoje eu sou outra pessoa. Sou completamente adepta e devota de Nossa Senhora de Nazaré. Felizona, super feliz. Super, esse ano. É, esse ano. Então o Papa recebeu um love you. Que lindo, que lindo, que lindo. E eu fico feliz, gente. Vamos já adotar aí, gente, nos meus shows, hein? Ui! Não, eu acho que é legal. Acho que é por isso que você tem que dar like pro Burati. Porque a gente tá fazendo uma entrevista de um peso. É verdade. Bom, e a gente se despede, então. Eu vou pedir pra Andréa, já que a gente tá chegando aí no dia de Natal, pertinho. Que você diga alguma palavra pros nossos telespectadores, nossos ouvintes. Que legal, eu costumo dizer que sonhos, quando são bem sonhados, mas são bem sonhados por muita gente, eles se tornam realidade. Então eu espero que você tenha os seus sonhos reais, sonhos irreais e um belo e colorido e feliz Natal. E 2020 vem aí, né? Que vem 2020. Super beijo. Muito obrigada. Obrigada. Você é fantástica. Muito obrigada pelo reconhecimento. Claro, claro. É arte. E o Plurarte, gente? O Plurarte é pra você. Beijo. Eu vou orar de acender os refletores Quero aplauso, quero flores A emoção que a voz exalta A força que emana da plateia A força que emana da plateia